E fica foda, o Lino Olha só, Sonebrão, notícia mais uma vez envolvendo MC Kevin Agora acusado novamente de furar a quarentena Feche os olhos vou dar uma gozada bem na sua cara, levanto a bermuda Gata deixa eu subir, man, man, pute, man, que medo é fera Enjoar todo dia, e aí foguete que eu sobi lá na Inglaterra Dona e uma oferta, a comunicação tá nega Feche os olhos, já jantei num papo novo, o empresário é o dono da festa Calma, gata aqui, mano, quer te deixar suado Me daria um bônus se soubesse ainda mais tarde Não te dou presente, pra te deixar confortável Confortável de liberdade Sua amiga tá louquinha pra ficar comigo Depende da foto, de perfil da conversinha Sabe a verdade, cara, o caminho do condomínio Peguei todo mundo, peguei teu colo na vida Cato, cedo, tô ficando louco O que que será que eu tô fazendo na minha vida? Ah, rico, bem novinho, tá com troco Cheio de medalha, do primeiro, tá corrido Calma, na vida, sigo tranquilo Tô de LP voando pelas avenidas Três dedos, cilindalas, batendo no panel E a pente na garupa, veste o pão na minha Yeah, então me ouça, porra, me escuta Eu sou criaça e filho da puta Quem diria? E a mena da babela tá vencendo a guerra, ganha na disputa E ela agarrava que eu vou de blusa Toda é uma aba pra cada chute Fecha os olhos, vou dar uma gozada Bem na sua cara, levanta mesmo Adadeira, subi meu mel Taca na cara, muito esforçado Que tal 24, cadilete Adadeira, subi meu mel Taca na cara, muito esforçado Que tal 24, cadilete Adadeira, subi meu mel O que me é em que me libera E o alto dia, e ai Satisfação, rei, me escuta Taca na cara, muito esforçado Que tal 24, cadilete Adadeira, e ai Satisfação, rei, me escuta E ai Taca na cara E ai 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 Tchau, tchau